Suspeitos de matar sargento da PM e extorquir padre em Matão se entregam à polícia de Sertãozinho. Durante a apresentação, teve discussão entre advogado de defesa e delegado. Edson Ricardo da Silva, conhecido como Banana, e Luiz Antônio Venção foram levados à OAB de Sertãozinho pelo advogado de defesa deles, Luiz Gustavo Vicente Pena. Edson é apontado pela polícia como o autor do tiro que matou o sargento da PM, Paulo Sérgio de Arruda, no mês passado. O investigado aparece em um vídeo íntimo com o padre de Matão, com quem teria um caso. Por conta das imagens, ele teria tentado extorquir o pároco, com a ajuda de Luiz Antônio e outro comparsa. Uma coletiva de imprensa foi marcada e Pena apontou que o tiro pode ter sido feito por outro policial. Levando em consideração as várias, várias, inúmeras, como eu já mencionei aqui para vocês hoje, divergências, ausências de laudos, ausências de requisições do Instituto Criminalista, resolvemos por bem apresentar aos meus clientes para pedir com urgência uma nova reconstituição. Durante a entrevista, o defensor mostrou um molho de chaves, que seria da casa do padre. Ele escolheu outra cidade para apresentá-los, para fazer novos requerimentos. Que seja ouvido, inquirido os meninos aqui hoje, para que possa ser realizada uma nova perícia com urgência. A perícia, solicito eu, que não seja realizado pelo mesmo perito, tendo em vista algumas irregularidades apontadas por essa defesa. Os investigados foram apresentados à imprensa depois e não quiseram gravar a entrevista. A ideia de pena era levar a dupla a pé para a diga de Sertãozinho, que fica a um quarteirão do local. Porém, foram surpreendidos pelo delegado Marlos Marcuso, de Matão, que não permitiu a caminhada e levou Edson e Luiz algemados. Houve confusão na rua. Mas você tinha que levar ele lá, não trazer aqui para ele. Não, não, por favor, não, por favor. Combinado foi para apresentar a delegacia. Para apresentar na delegacia. Ele está com medo, o delegado está com medo. Está vendo que vai acontecer, a realidade é essa. Ele prometeu para mim de apresentar na delegacia, não trazer para uma entrevista foragida da justiça. Daqui o senhor vai para onde, doutor? Para a Padigue, vamos ouvir lá e ele vai estar presente, o advogado vai estar presente. Tem mandado preventivo, doutor? Esteve temporário, estamos tranquilos. Depois da confusão, os suspeitos foram trazidos para a delegacia de investigações gerais de Sertãozinho. Os depoimentos, que começaram por volta do meio dia e meia, foram colhidos pelo delegado responsável por Matão. Como adiantado pelo advogado de defesa dos suspeitos, eles negam o crime. Samuel Santos, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. O terceiro suspeito, Diego Afonso Siqueira, de 21 anos, se apresentou na delegacia de Santa Ernestina no final do mês passado. Todos estão na cadeia de Araraquara.